Hey, hey pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês alguns dos meus favoritos que encontrei na Amazon. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de já o vosso grande gosto. Ajuda-me sempre a perceber qual o caminho e qual os conteúdos que vocês querem ver por aqui. E obviamente, se tiverem um tempinho e gostarem de seguir aqui o canal, subscrevam-me no botãozinho vermelho aí embaixo. Para quem não conhece, a Amazon é uma plataforma que agrega vários vendedores e vários produtos. E a grande vantagem é que muitas das vezes é difícil encontrar coisas muito específicas aqui nas lojas físicas em Portugal. E portanto, vocês conseguem não só encontrar produtos importados que podem nem existir a nível nacional, como também conseguem chegar a boas oportunidades. E acaba por ser mesmo uma plataforma muito útil, porque reúne várias coisas que eu gosto. Nomeadamente, a tecnologia, que é uma coisa que faz muito parte do meu trabalho. E posso vos dizer que 80% das coisas que eu possuo de tecnologia são da Amazon, porque é realmente muito fácil de encomendar, muito fácil de vocês conseguirem até encontrar dupes de coisas mais caras e que são igualmente boas. E por isso, vou partilhar algumas das coisas que eu pessoalmente utilizo há meses, se não anos, e que são, sem dúvida, um essencial no meu dia-a-dia. Começando então pela beleza, vou mostrar-vos dois equipamentos que eu até mostrei recentemente aqui no canal, no meu vídeo sobre cabelo. Portanto, a primeira é a escova secadora da Revlon, que eu adoro. Eu encomendei pela Amazon UK. A única coisa chata nela é que tem esta ficha. Portanto, vocês têm que, no fundo, comprar um adaptadorzinho, mas isto facilmente vocês encontram em qualquer lado, aqui em Portugal. Portanto, ele é assim, até tem aqui um botãozinho. E também podem encomendar pela Amazon, o que é uma vantagem. Caso não tenham visto o vídeo, basicamente é uma escova que permite logo fazer o styling e ao mesmo tempo secar o vosso cabelo. Eu diria que tenho esta escova há cerca de um ano e adoro-a. Utilizo-a praticamente todas as semanas. Não diria todos os dias, porque eu não lavo o cabelo todos os dias. Mas é muito prática e deixa logo o cabelo com um acabamento muito, muito bonito. O outro produto é um modelador, que foi o que eu utilizei para fazer as minhas ondas. Mas, aliás, eu, desde que o tenho, é a única coisa que eu utilizo para fazer ondas. Que é este Atmoco. Ele é muito prático, como vocês podem ver. Não tem pinça, não tem nada. Portanto, é só vocês enrolarem mesmo o cabelo. Aquece muito bem. E, para além disso, faz com que os caracóis durem imenso tempo. Eu, pessoalmente, adoro. Funciona muito bem com o meu tipo de cabelo. Por isso, é, sem dúvida, um dos meus favoritos da Amazon. Inclusive, eu tenho o link guardado, caso aconteça alguma coisa a este, para comprar novamente um. Mas, eu já o tenho também há um ano e funciona na perfeição. Nunca tive problemas com ele. E aquece muito rápido também. Porque, normalmente, este tipo de modelador mais baratinho demora muito tempo a aquecer. O caracol não dura muito tempo. E, neste caso, ele funciona mesmo na perfeição. Mais uma vez, a única questão é mesmo aqui a ficha. Vocês arranjarem um adaptador. E posso vos dizer que eu gosto sempre de encomendar ou pela Amazon UK, ou pela Amazon Espanhola. Porque os produtos acabam por chegar sempre muito mais rápido. O último produto de beleza é esta Ring Light. Que ela, esteticamente, é muito bonitinha, como vocês podem ver. É branquinha. Normalmente, vocês conseguem encontrar aqui em Portugal. Mas, são mais caras. E, normalmente, são todas pretas. E eu adorei esta, porque não só é bonitinha, como também é muito funcional. Ela custou cerca de 15€, se não estou em erro. Ela traz três setinhos diferentes no que toca a luz. Portanto, tem neutro, branco e uma luz um pouco mais dourada. E, para além disso, também dá para alterar a intensidade da luz. O que acaba por ser muito prático, se vocês gostam de maquilhagem. E querem uma coisa mais pequenina e compacta. E, para além disso, também traz este suporte, que vocês podem retirar ou adicionar, se vos der jeito. Para verem vídeos no YouTube, quando se estiverem a maquilhar. Ou até mesmo para os futuros TikTokers aí desse lado. Dá mesmo muito, muito jeito. Normalmente, é o que eu utilizo para gravar os meus lives. Para gravar os meus TikToks. Falando, então, de lazer e conforto. Se há uma coisa que eu adoro, é mantas. Eu sou muito, muito apaixonada por mantas. E um dos problemas que eu tinha sempre cá em casa. E eu não sei se outras pessoas se vão relacionar. Mas, normalmente, os robes para senhoras são muito curtinhos. São muito pequeninos. Eu, normalmente, andava sempre com o robe do Tommy. E eu pensava sempre. Cada vez que eu pegava numa manta. Porque eu ando sempre enrolada em mantas aqui em casa. Eu pensava. Era perfeito se alguém inventasse uma manta com mangas que quase servisse como um robe grande. E não é que eu encontrei na Amazon a solução perfeita. Basicamente, eu encontrei uma mega sweat na Amazon. Como vocês podem ver. Em que é uma manta que tem um bolso. Como se fosse uma sweater. E depois tem as mangas compridas. E um capuz também. E é, literalmente, como se vocês andassem com uma manta vestida. É espetacular. Vocês estão super quentinhos, super confortáveis. Inclusive, aconteceu eu adormecer nos últimos dias no sofá. E acordei de manhã e não estava tapada com nada. E estava super quentinha. Porque tinha esta mantinha sweater vestida. E é, realmente, muito confortável. Principalmente agora. Que estamos numa fase em que passamos muito mais tempo em casa. Eu acho que é super importante nós sentirmos-nos confortáveis. E não é mentira para ninguém. Que tem estado muito frio aqui em Portugal. O que não é muito comum. Portanto, sem dúvida. Que estou muito apaixonada. Até mesmo, posso-vos dizer, que às vezes saio do banho. E, literalmente, seco-me. E depois volto a vestir este robuzinho. Só para mim, maquilhando. Arranjando o cabelo. A nível de lazer. Para quem tem uma Nintendo Switch. Vocês vão gostar de conhecer estes próximos finds. Um deles foi esta capa. Que vocês veem a revestir a minha Nintendo. E a minha Nintendo é azul. Como vocês podem ver. Mas, esta capa é um rosinha assim claro. Muito bonito. Assim quase para o cinza. Não só tem esta componente. Que obviamente ajuda a proteger o equipamento. E a consola em si. Como também acaba por ser muito mais prático para jogar. Eu sinto que consigo agarrar melhor na consola. E acaba por me dar mais estabilidade também a jogar. Para além de que, traz esta película protetora também para o ecrã. E dá também um look and feel diferente. E mais personalizado à consola. O que eu também gosto bastante. E como podem ver. Eu também adicionei aqui uns plugzinhos de lado. Que são umas estrelinhas. Os petõezinhos vinham assim neste pack de 4. Portanto, vocês acabam também por conseguir dividir com algum amigo. Ou até mesmo para terem de backup. Caso percam algum. Mas também ajuda não só a proteger mais uma vez. Como também a agarrar melhor os petões da consola. Por isso, super prático. E também muito cute. A vossa consola fica logo com um look and feel completamente diferente. E eu acho que ficou muito giro. Visto que ela é azulinha. E depois tem esta capa rosa. Acho que ficou um match muito giro. Um dos artigos mais cobiçados por vocês no meu Instagram. É sem dúvida esta capa. Para o iPad. Eu, desde que vos mostrei no story, isso todos os dias. Não há dia nenhum que passe. Que ninguém me pergunte. De onde é a capa? Portanto, eu vou partilhar com vocês. Eu comprei-a na Amazon UK. E ela é super prática. Porque dá para vocês converterem literalmente o vosso iPad num computador. A única coisa que não tem é trackpad. E honestamente eu não sinto essa necessidade. Ela foi apenas 35€. O que é um preço espetacular para o tipo de capa que é. Porque vocês sabem. Normalmente este tipo de coisas são muito caras. E posso vos dizer que desde que eu a recebi. Que já foi há cerca de 6, 7 meses. Eu nunca carreguei o teclado. Portanto, ele tem uma durabilidade fantástica. Conecta através do Bluetooth. E tem uma coisa que eu adoro nesta capa. Que é. Ela é super steady. Ou seja, vocês sentem mesmo que é quase como se fosse um computadorzinho pequenino. Como vocês podem chegar aqui. E retirar e utilizar somente o iPad desta forma. Por fim, para os meus amigos techies. Para os entusiastas de fotografia. Enfim, tudo começa um bocadinho com o meu trabalho no fundo. Tenho aqui algumas dicas para vocês também. Eu sei que isto não será tão geral como os outros artigos que eu falei. Mas para quem gosta. E para quem quer estar sempre em cima do acontecimento. Acho que são boas dicas. Portanto, eu tenho aqui dois adaptadores. Se vocês utilizam produtos Apple. Vocês provavelmente conhecem. E a parte mais chata, sem dúvida. É vocês terem mesmo que ter estes adaptadores. Mas, eu tenho aqui dois para funções diferentes também. Que são super úteis. E normalmente as pessoas até nem conhecem. Um deles é o famoso passador. Que, normalmente, tudo o que é criador de conteúdo chama isto um passador. E basicamente ele permite vocês conectarem diretamente os vossos cartões SD. No caso, eu posso tirar uma fotografia com a minha câmera fotográfica. E posso automaticamente passar para o meu telemóvel sem qualquer problema. É das melhores coisas da vida. Principalmente se vocês trabalham em eventos. Ou coisas que têm que passar rapidamente ficheiros. É muito prático. E estas coisas, normalmente, da marca Apple são muito caras. São cerca de 40, 45 euros. Enquanto que na Amazon vocês arranjam a 10, 15 euros. E funcionam maravilhosamente bem. E são muito, muito úteis. Principalmente para fotógrafos, videógrafos. Enfim, toda a gente que trabalha com fotografia. Vai custar. Este é um adaptador muito semelhante. Mas para o computador. Neste caso, para quem também é utilizador Apple. Mais uma vez, eu comprei este na Amazon por um preço muito mais simpático. E funciona muito bem. Normalmente, este tipo de artigos. O grande medo é a velocidade que passa a documentação. E todos os ficheiros. E estes, no caso, funcionam mega bem. E eu nunca tive problemas com eles. Inclusive, eu já encomendei vários. Porque são daquelas coisas que convém ter sempre por perto. E por isso, para o meu trabalho, eu encomendo sempre logo 2 ou 3. Para garantir que tenho sempre. Porque sem passador, não há vídeos para ninguém. Por isso, eles são muito práticos. E lá está. Bem dentro do budget. E bem mais acessíveis do que os originais da Apple. Outro artigo que eu também utilizo para o meu trabalho. É o microfone que eu utilizo. E este acaba por ser um dupe quase perfeito do The HOD. Aliás, eu vi várias reviews. E várias pessoas a dizer que preferiam até este boia ao The HOD. E, portanto, acaba por ser aqui uma ajuda. Para quem quer um microfone um bocadinho mais acessível. E com boa qualidade. Tem um fit super completo. Em que vocês têm dead cat. Tem mesmo uma bolsinha para levarem o microfone. De forma a não danificá-lo. E, inclusive, traz os cabos para vocês fazerem diretamente a ligação. Tanto à vossa câmera. Como também ao vosso telefone. Enfim, para o que vocês quiserem utilizar. A não ser que seja um Apple. Obviamente, tem que ter sempre aquele adaptadorzinho. Mas acaba por ser muito fácil de utilizarem outros equipamentos. E melhora significativamente o vosso áudio. Portanto, se vocês andam a procurar alguma coisa on the budget. Procurem este da boia. Que é muito fixe. Não se vão arrepender. Eu, pessoalmente, tenho andado a adorar utilizá-lo. Já o utilizo há cerca de 5 meses, diria. E estou a gostar bastante. Melhorou muito significativamente os meus vídeos. Bem, pessoal. E estas foram as minhas descobertas na Amazon. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido útil para vocês. E, é claro, vou deixar os links todos aqui em baixo. De todos os vendedores que eu comprei diretamente estes produtos. E que tive boas experiências, obviamente. Por isso, assim também acaba por ser uma garantia. Principalmente com compras online. Eu sei que as pessoas são sempre um bocadinho mais apreensivas. Relativamente a este tópico. Portanto, eu tive muito boas experiências. E espero que vocês também as tenham. Com estas indicações que eu vos dei. E, é claro, se gostam deste tipo de vídeos. Deixem-te já o vosso grande gosto. Subscreva-os ao canal. E, é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. E fiquem em casa.